Pessoal, esse vídeo aqui vai servir assim quase como um alerta, tá? Eu quero passar uma informação pra vocês, porque eu percebi que tem muita gente que não sabe disso, que eu vou falar agora, tá? É sobre esse ossinho aqui, ó, que a gente compra em casa de ração, em pet shop, costuma comprar porque não tem muita informação, então eu não quero falar dele. Antes, pessoal, faço o seguinte, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva agora nesse vídeo aqui. E chegou agora pela primeira vez, aqui tem muito assunto interessante pra pets, tem muita dica e tal, mas eu quero te dar um motivo especial pra você se inscrever hoje, agora. É porque essa semana eu vou colocar um vídeo muito legal, assim, fazendo a transformação num filhotinho que tá todo sujo, aí vou mostrar como deixar ele de uma forma diferente, então eu não quero que você perca esse vídeo. Se inscreva! Se você não se inscrever, você vai perder, a gente vai colocar logo, logo, é o próximo vídeo, tá bom? Bom, gente, eu comecei falando aí e a gente nem falou com vocês, então... Oi, pessoal! Vamos soltar a nossa famosa musiquinha. Falta uma vinheta, né, pessoal, que não tem, mas... É, a Dani fala assim, a gente não tem vinheta, aí eu falei, bom, mas essa musiquinha já tá até na minha cabeça. É, mas tem que ter uma vinheta. Já deve tá aí na cabeça de vocês também, né? Então escreve aí, se tiver, comenta. Ah, tá, Léo. Só que participa aí que a gente gosta de ler os comentários de vocês. Mas vamos pro vídeo. É. Pessoal, esse ossinho aqui é um ossinho que parece um couro. Ó, eu acho que ia ter um couro, não sei se... E é muito fácil de achar, né? É. Esse ossinho aí, é mais fácil do que os outros. Isso, é um osso muito baratinho. Então a gente chega na casa de ação, compra lá o que tem que comprar, acaba levando um ossinho desse pro cachorro brincar. Qual é o perigo, pessoal? A gente já comprou muito. Lógico que eu comprei esse aqui pra gente fazer um vídeo. É só, mesmo. Porque eu não compro hoje mais. Tem até gente querendo ossinho. Olha. Os que estão aqui. A gente não dá mais, pessoal, esse ossinho, porque... Um, é que eles vão mordendo esse ossinho, vai ficando todo mole, babado, molhado mesmo. E aí eles vão arrastando pra lá e pra cá. E aí ele fica muito sujo, ele vai acumulando muitas bactérias. Então tem animais que têm problemas intestinais por conta de ficar chupando esse osso. Então às vezes leva pro quintal, brinca, volta. A gente já viu isso. E aí fica muito sujo, não tem como você lavar, higienizar esse osso. E eles acabam passando mal por conta dessas bactérias. Outro ponto, também negativo, pessoal, é que eles vão conseguindo arrancar pedaços desse ossinho. Então tem perigo deles engolirem e isso não ser processado direito. Ou então fica igual um elástico, eu acho. Não é, amor? É. Assim, eles conseguem tirar esse nó e fica meio elástico mesmo. Isso. Que esquisito. Muito estranho. O que que acontece? Conforme eles vão babando esse osso, lambendo, ele não fica mais com esse aspecto duro que tem agora. Ele vai ficando igual uma meia velha. Uma meia velha e suja. Vai ficando um couro molengo, né? Assim, eu não sei explicar pra vocês, mas quem comprou aí já sabe. Eu ia falar isso. E aí esse nó, né, amor? Esse nó se desfaz. Então eles vão engolindo. Teve uma vez que uma cadela nossa tava com esse pedaço de osso na boca. E ela tava com ânsia de vômito. Quando eu fui puxar, nossa, saiu um pedação assim, ela tava engolindo, como eu tô falando pra vocês. Parecia uma meia velha. Então tem casos, se eu achar, eu coloco aqui pra vocês, assim, de animais que morreram em gasgar. É. Morreu asfixiado com um pedaço disso, preso na traqueia. Então é muito perigoso. Então não dê esse tipo de osso. Ou se você comprar pra filhotinho e der, é sobre supervisão. Então deu, tá lá brincando. Depois ficou muito velho, muito murcho. Então ele tá mole, né? Desse jeito que a gente tá falando. Porque o filhotinho não tem essa força pra fazer todo esse estrago, né? Isso. Mas um adulto tem. Só que mesmo assim, mesmo um filhote, a gente não aconselha. Não aconselha. Se for dar, tem que ficar supervisionando. Então, a gente faz assim, a gente sabe que é muito importante a gente dar algum brinquedo, algum atrativo pra filhotes, né? Principalmente pra filhotes. Pode dar pra adulto também. Mas pra filhotes, pra cães que estão estressados, comportamento de hiperatividade, é bom a gente dar alguma coisa. Aí a Dani, há muito tempo atrás, eu acho que eu já falei em outros vídeos, ela achou esses ossos assim, ó. Vou fazer propaganda da marca, porque não foi presente. Mas são os ossos. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. E hoje em dia fica mais... Fica fácil também achar esse na casa de ração. Esse que o Leonardo tá mostrando agora. Eu consegui comprar esse... Ele é um osso natural. É até maior dele também. Tá escrito, é osso desidratado de suíno, né? É um osso 100% natural. Vou abrir, porque senão os cães vão ficar dois aqui, ó. Ele tem... É um osso natural mesmo e deve ter alguma camada de algum produto, uma química pra proteger, pra ele não apodrecer e tal. Mas tem validade, é tudo certinho. Esse aqui pra filhote, muito bebezinho, não é legal porque ele pode tirar pedacinhos, engolir, pode passar mal. E filhote passa mal por qualquer besteirinha que come. Então, se ele tirar o pedaço, não é legal. Depois eu aguardo até o final do vídeo que eu vou dar uma outra dica bem legal também que a Dani descobriu e funciona muito bem. Então, esse aqui a gente dá pros adultos. Eles ficam horas, horas voando isso daqui. Vocês estão vendo até... A gente já sabe do que se trata. As vezes tem... Esse aqui é grande, né? Mas as vezes tem menores e a gente vai dando pra alguns aqui. Principalmente assim, animais que estão lambendo muita pata, animais que estão roendo algum móvel, animais que estão tendo um comportamento indesejável ou estão, sei lá, comendo a sandália de vocês, o controle remoto, então dê brinquedos antes de ele procurar alguma coisa. Isso aqui é um dos atrativos. Olha, eu achei um aqui, ó, que tá já bem ruído, que era um desse. Era uma parte dessa cabeça aqui do feno. Então, pra você ver como eles ficam brincando, né? Que chega a ficar limpinho assim. Agora, a dica legal pra quem aguardou aí, até o final do vídeo, que a gente quer falar é o seguinte. Existe um corte de carne, carne de boi, que a Dani compra pra fazer aqui com agrião. Com medo, né? É, carne com agrião. O nome da carne é osso buco. É, eu não sei se em toda a região tem esse nome. Mas osso buco, porque literalmente é, acho que é uma espécie de um músculo em volta de um osso. Isso. Eu vou colocar a foto pra vocês verem. É fácil achar. Então, vocês podem chegar lá no açougue aí, no supermercado de vocês, pedir, moço, me vê aí, dois quilos de osso buco. Faz aquela... Fica uma delícia, gente. Osso buco. Com agrião, que eu aconselho, fica muito gostoso, com batata, que ele faz batata e agrião, fica espetacular. Eu entrego na boca. Você faz como, amor? Na panela de pressão? É, na panela de pressão. Tem que contar na pressão. Me deu vontade de comer mesmo, que é muito gostoso. Então, passa aí. É a pressão. Aí, pessoal, vamos ao que interessa, que a gente tá falando dos cachorrinhos. Dos cachorrinhos. Você não vai jogar fora o ossinho dessa carne. Faz, normal, na panela de pressão, com os temperos, né? Come lá. Você vai ver que ele vai soltar fácil do osso quando leva pro prato com esse ossinho, come. Uma delícia. Vem uma espécie de um tutano dentro. É muito legal. E fica bem molinho, rapidinho. Fica bem molinho porque a gente bota na pressão umas meia hora. Então, solta fácil do osso. Desprende, né? Desprende, é a carne. Então, você pega esse ossinho, vai guardando aí, fez um jantar aí pro seu esposo. Guarda os ossinhos e depois, você depois dá uma lavadinha assim, muito ápida, pra tirar o tempero, né? Que você usar pra não ficar prejudicial pro seu cãozinho. E dê a ele. Não dá nenhum com água, sem nada. É. Pra tirar, né? Com pouco, é. E aí, dê o seu cão. Você vai ver que ele vai amar. Agora eu vou mostrar pra vocês como que fica depois. São esses aqui, ó. Ah, deixa eu pegar outro. Eles chegam a ficar limpos, né? E eu gosto, sinceramente, mais desse aqui do que esse aqui que compra. Então, olha só. É bem assim, aí tem a carne, só que tem um... Um tutano aqui dentro, que você não vai oferecer com isso. Você vai oferecer ele limpo já, né? É, porque é isso, esse... Como se fosse um tutano. E esse que vem dentro, a gente come também. Então, não tem perigo. Então, você vai dar pra ele brincar só com o osso. Então, olha só, pessoal. Olha como é que fica. Né? Muito limpo. O seu filhote... Aí, esse aqui você pode dar pro filhote, porque não vai ter nenhum produto, né? Uma química, nenhuma resina, nada pra mantê-lo. Você pode dar pro seu filhote também. Gente, como fica com cheirinho ainda da carne, por mais que você até ferra um pouco pra tirar gordura, alguma coisa assim, ou só lave, né? Às vezes é dano e só lava. Pros adultos, né? Eles já dá pra ele. Eles ficam horas, a gente tem que dar um pra cada um, porque senão tem briga. Então, essa é uma dica muito bacana. Osso burco. Isso. Guarda aí, faz aquele almoço de primeira e ainda vai agradar o seu cachorrinho também. E vai ser super saudável. É. Gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que a gente descobre aqui de novidade, ou pense em alguma coisa pra facilitar, os cuidados aí de árvores que você tem pro cão, a gente compartilha com vocês. Então, muito obrigado pelas mensagens de carinho, pelas mensagens que vocês deixam embaixo do Instagram. Comente aqui também no canal. Comente aí nesse vídeo se você já comprou esse, né? Esse ossinho. Se de repente você já comprou esse aqui. Ou esse ossinho branco. Ou esse ossinho. Se não sabia, né? Ou esse aqui. Esse aqui eu não sei, né amor? Vai ser difícil de eu ter usado esse. Mas esse aqui eu acho que já. Mas comenta aí, comenta aí pra gente ler. Comenta se gostou da ideia, se vai fazer esse almoço pra poder dar esse ossinho pro seu campo, tá? E obrigada, viu pessoal, por ser inscrito aí no canal. Que agora mais de 100 mil inscritos. Agora talvez 100, certo, né amor? Mais de 106 mil que a gente tá. Isso, é. Beijo, pessoal. Fui com Deus. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.